Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre que estou, vou estar, estou aí firme para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. É tanto que até não devemos falar isso, não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. Ah, é ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem tem e depois que aconteceu, né? Quantas onças você já matou? Uai, atirei a primeira na verdade, mas valeu por duas ou mais. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Daquele jeito... É perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Nyaaau, wao, nyaaau, wao, nyaaau, wao, É perigoso, né? mir., um... çe... liga... né geral, oQual, oQual